Seu abraço ativo e vou Oye-me caro a ti, Jesus Oye-me ovo no pariço Amém, amém Oye-me ovo no pariço Oye-me caro a ti, Jesus Oye-me caro a ti, Jesus Oye-me ovo no pariço Amém, amém Oye-me ovo no pariço Oye-me caro a ti, Jesus Amém Oye-me ovo no pariço Oye-me caro a ti, Jesus Oye-me caro a ti, Jesus Onde ovo no pariço Onde ovo no pariço mo' ovo no pariço Oye-me caro a ti, Jesus A cruz da minha irmã Amém, por favor mirar Amém, por favor me envolve Amém, por favor mirar Amém, amém 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 Amém. 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 Amém 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 Amém. 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 Amém.